Agora, a atração mais esperada da noite, a voz que conquistou o Brasil inteiro, João Cume! Esse cara já tem 10 músicas do Top 200, a música mais tocada do nosso país no momento, em todas as plataformas digitais. Eu faço gosto de estar aqui com você, aplaudindo você e assistindo, sem dúvida nenhuma, o seu grande sucesso. Hora que você abre a boca pra cantar, a gente para pra prestar atenção. E aí Pegada de vaqueiro Pessoal e uma galera animada, que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo o que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eita altura da fé, porque eu tô aqui em cima! Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Alegria, alegria, Petrolina Hoje o São João é em casa, véi Joga a mãozinha em cima E aí Pegada de vaqueiro Quem sabe canta assim comigo, véi Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai falar que eu tô afim Responda essa mensagem Isso é maldade Joga a mãozinha em cima Tira o pé do chão É São João em Petrolina Quando lembra da gente, tu tá tirando a roupa Se não me entre, eu vejo meu amor Do nada, cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa no lugar Muito obrigado por me receber, véi Lá, 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 lá Isso é pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Sei que já é tarde Eu sei que já é tarde Pra quem não me achou ainda Eu tô do lado direito do palco aqui em cima Canta! Quando vou lembrar Aí cê vai querer o meu beijo na boca Sabe que o vaqueiro é quem te deixa no lugar Quando vou lembrar da gente, tu tá tirando a roupa Dona Ana, cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa no lugar Prefeitura de Petrolina Esse é o São João mais amado do Brasil, véi Isso é pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Cê vai rolar Muito obrigado, véi Vai soltar agora? Então solta, né, tia? Joga a mãozinha em cima do fio Vem começar Vem em nome de top, evento, tapajós, produção És pegada de vaqueiro Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem sabe canta? O meu e o que aconteceu O meu e o que aconteceu O meu e o que aconteceu Joga a mãozinha em cima do clima Ae, o cadastro do sacado Por falar do veneno, saque o meu e o que aconteceu E ae, irmã Que você ama, jovem, 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 jovem A nossa vida com felicidade O veneno é tomar o indivíduo Eu tô Eu tô Muito obrigado, velho Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me arrabeceu Tudo que a gente já fez foi bom Eu querendo te amar de novo O teu beijo me arrabeceu E tudo que a gente já fez foi bom Quem tá feliz dá um grisão aí, bem Oi, princesa Pra quem é guerreiro e vai pra batalha todo santo dia Isso é pegada de laqueiro Levanta cedo pra puta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do seu irmão que não me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá bom Joga a mãozinha em cima, tira o pé do chão Segunda-feira com certeza eu tô focar E eu tenho a senha, minha galera animada Pra começar de comer, a lua do prazer Olha aqui o pessoal e uma galera animada que gosta Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena É minha cena, é a força da natureza A mulher bonita, a faqueza dos vaqueiros desse mundo Cadê as morenas bonitas de Petrolina? Joga a mãozinha! Ei, eu vou! Segunda-feira com certeza eu tô por casa Se gostar de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou! Segunda-feira com certeza eu tô por casa Se gostar de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! Segunda-feira com certeza eu tô por casa Em nome de S.S. Ramos, a força e menos de volta Então eu vou, eu vou, eu vou! O negócio é o seguinte A primeira vez que eu vim no São João de Petrolina No São João do Vale Não dava nem pra ver o tamanho do cantor Da distância que eu tava Mas Mas a gente veio pra ser feliz Porque Era o que tinha pra nós, velho E hoje eu tô aqui em cima cantando pra todos vocês Muito obrigado pela presença de cada um De todo meu coração Eu tô muito feliz por estar aqui Se você tem um sonho Não deixa ninguém debaixar dele, não O seu sonho é grande Porque foi Deus quem plantou no seu coração, velho E quando você for pra batalha Lembra desse mago velho que tá aqui em cima Que canta assim pra todo mundo Que não esquece de Deus que tá no céu E não esquece que ele Lembra de cada filho que ele tem Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra goer em todo canto A humildade, a disciplina dos irmãos que mandam Eu tenho a senha pra goer em todo canto Quem tem fé em Deus? Aí, o gel Segunda-feira com certeza eu tô por cá Que gostar de comer água tá em casa a me esperar Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e uma galera da que gostar Muito obrigado por nos esperar Isso é a pegada de vaqueiro Joga a mãozinha em cima na palma da mão Eu quero ser um velho que nem vovô E o quê? Ou já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou O sapato e a história no lugar Pra começar a brincadeira logo de cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejado ou doa no meio Joga a mãozinha em cima Tira o pé do chão Vai! Quero ser Vai! E já deixa a minha senha preparada Oi, princesa! Já deixa a minha senha preparada Um, dois Tira o pé do chão Vai! Vai! Pegada de vaqueiro Seu mar e o sapo Isso é a pegada de vaqueiro Eu vou me chamar Vou lá, quero ver o boi rolar no chão No caminhão, cê vem rolar comigo Rolando bem seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem E vive essa vida que eu vivo Rolando bem seus raços Eu vou Joga a mãozinha em cima Tira o pé do chão Vai! Eu quero ser Vai! E já deixa a minha senha preparada Que eu vou dar na bolada Do jeito que eu estou Mas deixa a minha senha preparada Quem gosta de vaqueirada Dá um gritão Aê! Pegada de vaqueiro Seu mar e o sapo E ser pegada de vaqueiro Eu vou me chamar Eu vou te chamar Seu mar e o sapo Seu mar e o sapo Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar E se for amor, velho? Alguém me fez por desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E o mal tô pronto pra me arriscar Quem sabe que a hora tá E o mesmo que também tá me encolhada A minha mente acha que só quer pensar E eu não vou Com você Mas de que algo vai entender E se for cada certo o tempo vai dizer Vem Mas se for amor Você vai esperar No meu coração Pra te amar Joga a mãozinha lá em cima pro barco O ódio da mãozinha lá em cima pro barco Isso é pecado A minha mente acha que só quer dizer Eu não tô pronto pra me arriscar E mesmo que prometa me arriscar E mesmo que prometa me arriscar Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Mãozinha lá em cima pro barco Mãozinha em cima pro lado pro outro Barroça Isso é pegada de banho Pra te amar Pra te amar Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite Pra quem não me conhece E pra quem já me conhece Muito Pra quem era meu amigo antes dessa loucura tudo acontecer com minha vida Agradeço a papai e mamãe Que trouxe a criançada aí pra festa Muito obrigado Então A última vez que eu fui no São João de Petrolina Ele não era aqui não Ele era no Pateano das Carrancas Ali na estrada do aeroporto Quem já foi pra festa do São João na estrada do aeroporto tá aí, véi E eu morava ali pertinho Eu queria agradecer Eu queria agradecer primeiramente A Deus Por ter transformado a minha vida E segundamente a A todos os meus amigos Que ainda são os mesmos, véi Eu morava ali pertinho Eu morava onde é o Jardim São Paulo E não tem no mapa não Só que eu morava ali no Cacheado E todos os meus amigos Se tiver por aqui O Erivan O Eduardo Minha mãe dizia bem assim Você vai na hora que todo mundo tá indo E volta na hora que todo mundo tá voltando Porque é perigoso E era essa condição E hoje a gente tá aqui, véi A gente tá aqui em cima Eu... Caraca, Deus Mas eu nunca esperava Estou dele em busca do que ele queria Que era uma sanfona nova E ele só tinha uma sanfona velha E quando ele pegava essa sanfona velha Não tinha a hora certa pra tocar Eu podia chegar às 11 horas da noite Ele tava tocando Eu podia chegar Meia noite Ele tava lá comigo também E eu saia subindo nessa rua aí Essa avenida Da 7 de setembro Na bicicleta Dizendo Meu Deus Eu consegui gravar um vídeo muito legal E amanhã eu vou postar pra galera que me acompanha Então Pra você que tem um sonho Não deixa ninguém debochar dele não, véi O seu sonho é grande Porque foi Deus quem plantou no seu coração E no meio dessa multidão toda Hoje eu só tenho um companheiro na minha estrada O nome dele é Giovanni, véi Onde eu desço eu descobri Que o sol do nosso coração É onde está o nosso sonho E meu maior sonho nessa vida Foi entregar essa sanfona na mão desse Desse rapaz que tá aqui Então Se esse sonho hoje tá sendo realizado Não foi porque eu sou mais talentoso que ninguém não Não foi porque eu tenho a voz melhor do que a de ninguém não Foi porque um dia eu quis cuidar de alguém que eu amo E meu Deus me deu muita força e me ajudou pra conseguir realizar isso Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina dos sermão que mãe me deu Essa sanfona é o nosso troféu E esse Deus que tá no céu Nos abençoar chegar até aqui Petrolina Muito obrigado mais uma vez por nos receber, véi Essa é a nossa história Pra todos vocês Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado E aí? Lá, 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 lá Quem é guerreiro, faz barulho Aê, velho Ó, nesse São João, quem estiver atrás de uma morena Pra fazer uma companhia Porque tá sozinho Porque tá precisando de um dengo Canta assim pra ela Tô precisando de dengo Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo Tô nem aí pra rolar Tô nem aí pra rolar Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem Simbora Vai Isso é pé de cima Onde você vai perceber que eu lutei bastante? Se ficar ao meu lado eu sei É fama, é boa e o povo me chama de descapado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo Não, 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 não E quando é, você vai perceber, coloquei bastante, fica no meu lado, eu sei A minha fama não é boa, eu vou, me chamar de beijo safado, mas E quando é, você vai perceber, coloquei bastante, fica no meu lado, eu sei A minha fama não é boa, eu vou, me chamar de beijo safado, mas E eu, quem sabe canta bem alto E eu só tô querendo você, eu só tô querendo você, tô precisando de tempo, não E eu só tô querendo você, só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Vambora! Se a pena arrepia o beijo em caixa, a gente faz o quê? Tu sabe, não vai demorar pra gente se encontrar e se amar de novo Eu sou sem medo, eu sei guardar, quero continuar, escondido do povo Eu vou na sua casa de madrugada, roupa no chão, luz apagada, dois loucos de prazer E a pena arrepia o beijo em caixa, a gente faz o quê? A vontade não passa, a vontade não passa, tu acha que é o quê? Eu sou sem medo, eu sou sem medo, eu sei guardar, quero continuar, escondido do povo de novo Eu sou sem medo, eu sei guardar, quero continuar, escondido do povo de novo Eu vou na sua casa de madrugada, roupa no chão, luz apagada, dois loucos de prazer Me pede de novo, faço com gosto, peito de um riso, uma noite é pouco, quero todos os dias com você Se a pena arrepia o beijo em caixa, a gente faz amor, a vontade não passa, tu acha que é o quê? E a pena arrepia o beijo em caixa, a gente faz amor, a vontade não passa, tu acha que é o quê? E ae minha linda, eu sou sem pegar meu leva que Esse é pegar meu levo aqui Os corações apaixonados Faz isso não Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois Assume não insiste, mora no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono Sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa Quem tá afim dançar o Fizeira Joga a mãozinha em cima do clima Eu parei a minha vida Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais me deixe paz Eu não vou Joga a mãozinha em cima do clima Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou Joga a mãozinha em cima do clima Joga a mãozinha em cima do clima Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus do céu Você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais me deixe paz Eu não vou Juro nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou Eu não aceito mais Pegara teve lá Quem gostou dá um gritão aí Quem é que tá solteiro aqui nessa festa Joga a mãozinha em cima Ela é da bagaceira Um, dois, um, dois, três Chama no piseiro Ela é da bagaceira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma, é pouco tempo Bora bander, meu irmão Eu tô bebendo, fumando e fazendo E aí, minha linda, tô solteiro Só quem tá solteiro, tira o pé do chão Ela é da bagaceira Olha aqui, ela é da bagaceira Ótimo, ela é da bagaceira E aí, minha linda, tô bebendo Ela é da bagaceira Um, dois, dois E roda a mãozinha em cima no clima E não importa o que os outros dizem E aí, minha linda Que é só uma, é pouco tempo Mas eu tô bebendo, tô solteiro Só quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima Eu tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo Ela é da bagaceira Eu tô bebendo, eu tô bebendo Ela é da bagaceira Galera ele não nos fala Galera ele não nos fala E ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que a minha vida é vaquitada Não tô valendo nada E ela fala que eu não presto Que eu gosto E que minha vida é botareia Eu não tô valendo nada Só que ontem eu tava em casa Tira o pé do chão Porra nenhuma Porra nenhuma Vem lá para recuar Porra nenhuma Vem lá para recuar Que passada você Vem lá para me roubar Vem lá pra sua casa Vem lá pra você Você acha que você Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha lá em cima Pelo pé do chão Isso é verdade E ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é botarinha Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E que eu tô valendo E que eu não tô valendo E só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Eu também estou valendo Um, um, dois, três, quatro, 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 quatro e honrovado Ô Petrolina Cozinha em cima, cozinha Isso é pegada de bater Bora a mão dele E ela faz E pra quê, pra quê, pra quê E eu vou E a parça e eu rei E a parça Tirei grande sua chamada Olha você na rua Eu e casa Hoje a gente larga Quem te largar não passa, a noite é acordada na cama A noite é varada, esperando o pé se calar Quem te largar não passa, a noite é acordada na cama Terminada, esperando o pé se calar Não, não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa varada Não, não dorme não que eu tô chegando Tapa, tapa, tapa Um, dois, joga a mãozinha, tira o pé do chão Vai, vai, vai Não dorme não que eu tô chegando Um, dois, três E pra quê, pra quê, pra quê Porque eu fui abrir o áudio dela, não Olha você na rua, eu e casa Quem quer largar não passa Fica acordada na cama pelada A noite que é Esperando Pra chegar Quem quer largar não passa Fica acordada na cama A noite que é barada Esperando pra chegar Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa Não dorme não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa Um, dois, joga a mãozinha Tira o pé do chão, tira o pé do chão Não dorme não que eu tô chegando Segurou Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão mútico Viva São João Petrolina Olha pro céu, meu amor Viva como ele está lindo Viva como ele está lindo Viva como ele está lindo E foi uma noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava sem festa Pois era a noite de São João Havia balões do ar E no terreiro do seu olhar E incendi o meu coração E no terreiro Um, dois, joga o pé do chão Ei! E aí, minha linda! E aí, minha linda! Me ajudou o navio, corre pro Pajéu O rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do ar O rio São Francisco vai bater no meio do ar A seu coxa, o príncipe, o professor Saturnino, irmão E nesse desafio, saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia diretinho pro riacho do navio Calvei o meu brejinho, fazei umas caçadas Veio as pegadas e fui andar nas vaquejadas Dormi ao som do chucar e acordar com a passarela Sem rádio e sem notícia nas terraças Sem rádio e sem notícia nas terraças Sem rádio e sem notícia nas terraças Sem rádio e risada O condir o se apagou, o sanfoneiro O coxilou e a sanfona não parou E aí, minha linda O condir o se apagou, o sanfoneiro O coxilou E meu amor não vai se embora Fique mais um bocadinho Se você for seu drink, só Vamos dançar mais um tequim Pois quando eu entro no alfá Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Vou sair quebrar a barra E pegar o sol com a mão Viva São João! Um, dois, vira o pé do chão! Ei, 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 ei! Lala, 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 lala mora na praia, mas quem trabalha não tem um atanar, quem não chora dorme com fome, mas quem tem lome joga pra tomar. Ouve a beija! Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, qualquer coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia sabe a gente inventa, um, dois, tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai, vai! Tem alguém cansado aí? E aí, Mago? Eu esse ano vou-me embora pro setão, almoçar pelo São João, faria com maria, e ver os velhos atirar de granadeira, e a moçada no terreiro, atira o pé do chão, e ver os velhos atirar de granadeira, e ver os velhos atirar de granadeira, sempre em casa, né? Vamos em café, sempre na missa, e as moreninhas pra servir com alegria, Quando for no outro dia, tem bucharada, e ver os velhos atirar de granadeira, Eu quer dizer assim, ver os velhos atirar de granadeira, e a moçada no terreiro, atira o pé do chão, Eu esse ano, eu vou me dar a tua semelhança Temos uma praia, eu vou me dar a tua Deus é nossa, tirada e granadeira E a moçada do terreiro, a tira foi e sempre deu A menina, a brincade, a né, vamos em café Sempre amizadas, as maldeninhas pra servir Um, um, dois, três, tiro o pé do chão Tiro o pé do chão Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar um pouco E tem gente dizendo que eu sou louco Só porque só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é louco E realmente Um, dois, joga a mãozinha em cima do clima Quem tá feliz dá um gritão Quem tá bebendo canta assim comigo E quando chega a noite Meu coração acelera Eu mudo o lado da cama Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Chama no piseiro, meu irmão Isso é pegada de bater Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce ao parar É uma história que se complicou E eu sei bem porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Para cair Eu me afastar de você E quando chega a noite O meu coração acelera Eu mudo o lado da cama Olhos nos olhos no espelho Na minha mão Mãozinha em cima pro lado Pro outro balança Coisa linda Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa porta pintada tomava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi nas memórias E te dedico Além da história Confessa Em a maldade do tempo Consegue me afastar de você Me contei tantos segredos Que já não deu a sua vida E mais de um velho odiado Entre palavras, onde está? E das palavras de amor A nossa paixão é antiga O tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo morrer Meu coração acelera Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Na minha mão Pros corações apaixonados Eu não consigo morrer Eu não consigo morrer Eu não consigo morrer Tá um fora dele, véi Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de gritar de sentimento Tu já sabe muito porque eu tô na intenção É, ou te vai, vai pra viver, eu ando sento Vamos para a praia, toma caldo em eletrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual E você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontro na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Paga tudo bem Quem sabe canta bem alto E você tá um paulinho E até no que eu não deixo em mim E mete o bloco E tá um fora dele, faz você morrer em algum do coração E você tá um paulinho E até no que eu não deixo em mim E mete o seu paulinho E mete o bloco E tá um fora dele, faz você morrer em algum do coração Pros corações apaixonados Pros corações apaixonados, pros assacalados Olha meu prefeito simão Abraço que é o primeiro irmão O tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontro na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Paga tudo bem A gente ainda pode ser feliz De novo Basta ela aceitar o bem E você tá um paulinho Se você morrer em algum do coração Se você não pode ser feliz Bete o bloco E vai Mas você me levou do coração É o solo na guitarra Isso é a pegada E você topa hoje e vira meu bater E mete o bloco Mas você me levou do coração E mete o bloco Mas você me levou do coração Isso é o melhor E mete o bloco Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que no destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não estava certo Não era pra acontecer Foi só o que? Pra lhe conhecer Estava escrito nas estrelas Foi só você me olhar Alguém acenda eu tomar esse cafezinho aqui comigo? Eu vou te amar Eu vou te amar Eu quero seu carinho Sua boca pra me beijar Eu vou te amar E tudo o que eu preciso Eu vou te amar Um dia uma cigana leu a minha mão Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que no destino do meu coração Daria muitas voltas Quem tá apaixonado Faz barulho aí E aí? Faz ela, faz ela Amanda Talberto pra vocês aí Pra todos os corações apaixonados Sentir no peito Amor surgir Quando olhei Quando olhei pra você Eu, meu coração E aceito Todo seu Pra sempre Meu corpo Sente A falta Do seu E tudo me faz Lembrar De você Cada instante Sinto Sinto O seu perfume E a saudade Eu já me entreguei Eu já me entreguei Eu já me entreguei E tudo que sei É que meu coração Eu já me entreguei Eu já me entreguei Eu já me entreguei Do seu amor Do seu amor Do seu amor 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 Tchau, tchau É pregada de rock Sobre os corações, escondo o sentimento, me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é isso que eu preciso É só E meu bem, só, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só o bem E meu bem, só, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar com ela Isso é É pregada de vaqueiro Muita perfeição, nós dois seu paixão Agunça esse vaqueiro com o sol da castanho É uma alucinação, se faz, eu acho bom Até parece que o tudo tem noção É só Você veio aqui me acompanhar Bebe, meu bem Só, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Só, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Quem aqui já deu amor a quem não tem valor nenhum Quem tá bebendo, levanta o copo e canta, eu tô jogado nesse bar Escuta a negação, aumenta mais o som, essa muda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra eu voltar Escuta a negação, aumenta mais o som, essa muda me faz lembrar Joga a mãozinha em cima no clima Eu falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou Pena que tá você, na sua diversão, uma noite qualquer Eu me entreguei, entrei de coração e mal sabia eu Que ali morava dor, fui dar amor a quem não tem valor Eu fui dar amor Joga a mãozinha em cima no clima Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Escuta a negação, aumenta mais o som, essa muda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar, ligando pra eu voltar Dá um abraço naquele seu amigo corno Fala pra ele, ela não vai voltar Isso é pegado, bebendo sem parar Bora Um, dois, três Bora Mas eu e minha namorada a gente tava agarradinho Até que veio o amor E ela perde o controle, ela fica animadinha A chapada tá doidona e tá descendo até o chão Eu tô pagando, bebendo Olha que situação E vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Amor assim não dá Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 eu gosto de você Joga a mãozinha aí em cima Ei, ei Esse é pegado Obrigado, meu princesa Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Quem tá com quem ama Quem tá feliz Santo Eu vou pedir pra você Eu fiquei esperando Pra te ver sorrido Pra te ver cantando Eu tô te criando Eu vou pedir sem dinheiro Que você quer Mas eu quero Eu vou pedir pra você Que lindo, que tão maneira Não quero dinheiro É o que eu espero Grita o mundo inteiro E aí, minha linda Espero só pra ver se você vem Não se troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Acontece que na vida a gente tem De ser feliz De ser amado por alguém Eu quero sentir a energia Você lá em cima Quem tá com quem ama Abraço, amigo Não se troco nessa vida por ninguém Eu vou pedir pra você Que eu tô te criando Eu vou pedir pra você Só pra te ver Eu vou pedir pra você Não se troco nessa vida por ninguém Só se queima, se queima Não se troco nessa vida por ninguém Não quero dinheiro É o que eu espero Um, dois, um, dois, três Tira o pé do chão É o que eu espero Muito obrigado Petrolina É o solo na guitarra É o carnaveiro a Deus Alguma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens A voz de um anjo sossorrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vereiras no amanhã de domingo Eu te anuncio no segundo as cartas atrás Tu vens, tu vens E tu vens, tu vens Quem tem orgulho de ser dessa terra que nem o teu Faz valor a ele Quem tem orgulho de ser dessa terra que nem o teu Muito obrigado Prefeitura de Petrolina Pela companhia do canal de vocês A cidade tá linda A festa tá mais linda ainda Canta sim E quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar Obrigado meu amor Que perigo sem voar Na certeza de que o amor Vai me achar do nada Eu me sinto sozinho Me afogando Pula, sai do chão Pula, sai do chão Ei, 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 ei Boana Boana, Joana Muito obrigado Petrolina Muito obrigado Petrolina Canta sim Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Os já difíceis vêm Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar A terra prometida Eu sei que aqui Todo mundo é vencedor E um dia Se Deus quiser A terra prometida De vocês vai chegar Porque a minha chegou Tocando aqui nesse São João E pra mim foi minha vida também Muito obrigado Petrolina Essa eu fiz pra minha mãe Se orgulhar Da plateia Eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Muito obrigado pela presença De cada um de vocês Esse São João que tá só se iniciando De todo meu coração, velho E aí? Vai? Hã? Tô sem fone, doido Cadê meu T-Pokémon? Pra quem ainda tá afim de dançar Um forrozinho A genética do Magno começou com ele não Tem toda uma liagem O tio dele, pokémon Tá aqui pra tocar um forrozinho Pra vocês comigo E aí? Não chora não O que é que você quer tocar aí Pra esse povo todo Que tá ali vendo? E aí, Magno? Vem pra cá Vem pra cá também, doido Puxa Muitos Vem pra cá Obrigado. Obrigado. Esse é o Momento em Família. O nome dele é Pokémon do Acordeão. Joga a mãozinha em cima na palma da mão. Tchau, tchau. Emenda daí, mano, vai. Quem tá que dança a porra aí. Nos braços de uma morena, eu quase morro. Belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor. Colope, é um aceso, guarda-roupa, trancarado. Este dinho amassado, debaixo de um batom. Copo de cerveja, um viola na padeira. No canto, em onda, como rádio, a meu volume. Do cheiro de amor e de perfume pelo ar. Toma a esteira, o meu sapato pisou no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha velha cela. Ao lado do meu velho, a voz de caça do povo. Mas que tentação. Minha morena me beijando, feita velha. A lua malandrinha pela brecha da briga. Quando eu tô gravando, meu cenário de amor. Olha aqui todo o tempo, enquanto vem pra mim. É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo o tempo, enquanto vem pra mim. É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Diz vídeo, cheiro de bomba. E aí Samponee Wer win mag, wer win mag Eu só fico triste quando tem amanhã Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver é igual uma canção Dois, ora que todo o tempo e quanto vai pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rio Tô, 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 tempo e quanto vai pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rio Em nome de OCS Rancho, Quarta e Milha de Vaquejada DSN representando a capital da regação no semiado pernambucano O nosso quadro é o São Francisco Petrolina no Pernambuco Petrolina no Pernambuco Olha o povo lhe olhando O é Pokémon Muito obrigado Petrolina Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Essa festa que é a todos vocês Tá só começando E vai ser uma benção Em nome de Jesus Muito obrigado E aí, João Neto? E aí, João Neto? Dá tempo Levanta cedo pra uma puta que eu tô cumprindo Eu tenho a senha pra cunhar em todo canto A humildade, a disciplina do seu irmão que mande ver Um, dois, um, dois, um, dois, dois Jovem frames a mãozinha, tipo o pé do chão Segunda-feira com certeza eu tô por cara Quem gostar de comer água, tá lembrado a me esperar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Quem gostar, uou, uou, uou Mas eu tô perdido, nosso covarde, uma modinha É minha, assim, né? É a força da natureza, amor é bonita A fraqueza dos aqui do segundo Galhão, olha na boleta de petrolina Joga a mãozinha, tira o pé de chão Segunda-feira com certeza eu tô por cá Quem gostar de comer água, tá lembrado a me esperar Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Quem gostar Pra ver ele que se apresenta Em nome de SS Anjo, parte de Minas de Vaquejada Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Que o papai do céu abençoe e acompanhe na volta pra casa Até quando Deus quiser Petróleo Com aça de cada um de vocês Que o papai do céu abençoe e acompanhe na volta pra casa E até o fim do céu abençoe e acompanhe na volta pra casa E até o fim do céu abençoe e acompanhe na volta pra casa É aqui onde a gente humildemente se apresenta Agradece pela presença de cada um de vocês E eu estou aqui hoje E Deus me deu muito mais do que eu pedi pra ele Então se você tem um sonho Não deixa ninguém debochar dele não Seu sonho é grande Porque foi Deus quem plantou no seu coração Muito obrigado Petrolina Até quando Deus quiser Tamo junto e misturar Joga a mãozinha em cima Tira o pé do chão Ei, ei Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Vai você insistir se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Tira o pé do chão Tênis Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Tchau, tchau A gente se encontra Se Deus quiser Na festa do Pernalonga Em Juazeiro Dia 25 de dezembro Tchau, tchau Petrolina Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E você vai querer O meu beijo na boca Do nada Você me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira Quem... Tchau 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 Tchau